Bom dia, boa tarde, boa noite! Bem-vindos a mais um canal de forró! Eu sou Mariana Maia, eu sou Augusto Acioli e eu sou o João Valera Pires. E hoje o nosso tema será chamar pra dançar. Bom tema! Quem teve a ideia desse tema? Quem teve a ideia desse tema? Augusto, diz aí pra gente, qual é a dificuldade de chamar pra dançar? Olha, assim, quando eu era muito iniciante, quando eu comecei a dançar forró, eu tinha um problema que era muito recorrente, que era chamar pra dançar. Porque quando você tá começando, você se sente muito inseguro em relação à sua dança. Então você fica naquilo, pô, mas vou chamar pra dançar a garota, e aí ela, ah, não, ela vai recusar, não vai querer dançar comigo, ou ela vai achar que eu danço mal. Eu ficava naquilo e muitas das vezes eu falava, ah, não, não vou chamar pra dançar não, porque eu tenho vergonha da minha dança, tenho vergonha de dançar. Então, prefiro não chamar e acabar não chamando várias pessoas com quem eu queria dançar pra dançar. E você, João, medo ou timidez? Então, eu queria cumprimentar a resposta do Augusto pra falar que eu não acho que isso é um problema de iniciante. Eu acho que também tem a ver com timidez. Eu sou uma pessoa tímida, melhorei muito com a dança, mas até hoje eu fico meio assim, tinha pra dançar. Não só a dama, mas que dançam bem. Às vezes eu não conheço a dama, e a questão é não saber se ela vai gostar da minha dança ou não. E aí eu fico meio, será que eu chamo, será que eu não chamo? E aí eu, geralmente eu chamo, mas sempre tem um pouquinho de dificuldade nesse sentido. Então, você diz que esse problema é só quando a pessoa dança mais do que você, que você se sente timidado? Não, cara, sempre assim. Independente da pessoa? Claro, porque você nunca vai saber o que a pessoa tá pensando. Então, eu vou sempre ficar pensando se ela tá pensando na dança ou não. Tá aí. É, no meu caso, assim, o que que eu acho, né? Mentira, pra dançar poucas pessoas. Não sei porquê, mas isso não acontece com muita frequência, hoje. Então. Mas, mas, eu acho que eu sou bem séria. Eu acho que é por isso que as pessoas não me tiram pra dançar. No entanto, você que tá me vendo agora, pode me tirar pra dançar. Estarei nos bairros do Rio de Janeiro. Então, que a gente é do Rio, a gente quer ter um espaço, ficando detalhe. E estarei todos durante a semana. Se eu tiver pique. No entanto, é... Já eu tirando pra dançar, eu já fui negada várias vezes. Já cheguei pra pessoa, foi... Não, eu não quero dançar agora. E aí, a gente tem que respeitar o momento também daquela pessoa, né? Daquele momento que a pessoa tá tomando aquela cerveja. Acho um pouco inconveniente chamar quando a pessoa tá tomando aquela cerveja. Fique por verdade. Cara, a pessoa quer dançar, vai dançar, não importa o que ela tá fazendo. Se ela estiver sentada, dormindo... Eu discordo. Eu discordo total. Problemático. Eu discordo muito, porque às vezes eu não tô afim de dançar. Então, o que que eu faço? Então, você não tá afim de dançar. Um de cada dez. É. Às vezes eu não tô afim de dançar, às vezes eu só tô afim de beber. E outras vezes eu tô afim de dançar, mas eu quero beber. E aí, naquele momento, eu não vou dançar porque eu estou bebendo a minha cerveja. Mas é o seguinte, sei lá, chegou uma mulher muito boa pra dançar fora do Rio. Ela, sei lá, de Paris. Primeira vez no Rio. Ela vai ficar no Rio por um dia, uma hora, vai embora com a minha volta. Você me conhece aquela pessoa. No momento que ela chega perto de você, você tá bebendo cerveja. E aí ela chama pra dançar. O que que você faz? Você fala, não, tô bebendo cerveja? Eu vou falar, não, mais tarde a gente dança porque agora eu estou bebendo a minha cerveja. Ponto polêmico. Esse é um ponto para vocês que estão assistindo a gente. Então, bota aí embaixo. O que que vocês acham? Dá pra tirar pra dançar se a pessoa estiver tomando a cerveja? Ou não tira pra dançar quando está tomando a cerveja? Eu acho que não dá pra tirar pra dançar, não. Tem que respeitar o momento de cada pessoa. João. Quem é o mais a falar? Todo mundo sabe do forró que a cerveja é um ponto que some rápido, cara. Se tu deixar a cerveja no canto, a cerveja some. E aí, gente? Histórias sobre chamar, sobre chamar pra dançar. Alguma? Então, eu tenho uma história que envolve você. Eu? Gente. Eu tenho um amigo meu. Meu Deus. Que ele fica super, super... Um só não, são vários, só alguns. Caraca. Eles ficam super, super constrangidos em chamar você pra dançar, porque eles ficam intimidados. Eles falam, não, chamar a Mariana, não. Ela dança muito e tal. Como é que eu vou chamar ela pra dançar? Não, eu tenho muita vergonha, sou muito tímido. Não vou chamar pra dançar, não. E eu fico botando mó pilha neles. Não, pô, chama, cara. Ela é mó de boa. Ela se amarra. Ela dança com todo mundo. E aí, eu falo pra eles. Não, pô, vai lá. Só que eles ficam intimidados. É aquela grande questão que eu falo, né? Sou uma pessoa muito séria, as pessoas não vivem muito propícia ou aberta a dançar com elas. Mas aí também tem a questão da pessoa, né? Se a pessoa não tá chamando pra dançar, ou que ela, de alguma forma, ela acha que é um tímido a... Olha que nome dele. Isso chama pra ver. É... Enfim. É a cultura que eu trago pra vocês. Aqui tem cultura. Tem essa questão, essa é muito séria. E a outra questão é com relação à dança mesmo, né? Acho que as pessoas olhando de fora parece que... Mas quando dança comigo, pode dançar. Tira aí suas confusões. Pode me tirar pra dançar. Segue no Instagram, arroba 3l.puts. Foi até importante você tocar no ponto da seriedade da pessoa. Eu acho que quando a pessoa tá séria no baile, isso dificulta muito no meu ímpeto de chamar a pessoa pra dançar. Se eu vejo a pessoa muito séria, o que eu tô pensando? Pô, essa pessoa é muito na dela. Essa pessoa não quer dançar. Já se eu vejo uma pessoa que tá ali mais ou dançando já ou que tem uma questão de um sorriso no rosto, eu sinto mais essa abertura pra eu ir lá chamar a pessoa pra dançar do que uma pessoa que tá séria sentada na mesa esperando alguém que se force a ir lá chamar essa pessoa porque é uma obrigação do baile do homem ter que chamar a mulher pra dançar. É, gente, vamos lá. Ninguém é obrigado a ficar rindo o tempo todo porque eu acho que as pessoas não são elfos felizes, assim. Eu não sou, pelo menos, eu não sou obrigada. Então é isso. Mariana, como é a sua cara no baile? Maravilhosa! Então, no bairro, tem toda a geografia do bairro, né, que importa. É uma grafia! Porque se você tá nos cantos da roda de dança, a gente assume que você quer dançar. Se você tá sentado, aí você provavelmente não quer dançar. Se você tá perto do palco, olhando o palco, talvez você queira ver a banda. Se você tá no palco, olhando pra dentro da roda, talvez você queira dançar. Então, isso já é uma dica que você pode pensar quando estiver pensando em chamar os chamados. Se você quer ser chamado, é bom que você fique perto do baile, porque vai ser fácil de você ter acesso à roda de dança. Queria dizer que o João é conhecido como o nosso palestrinha. O que muda? Mulher com mulher, homem com homem. Ou, homem tirando pra dançar e mulher tirando pra dançar. Há alguma diferença nisso? Bom, não sei. Eu acho que não. E você, Augusto? Sabe, faz toda a diferença. Eu acho que quando a mulher chama uma mulher pra dançar, eu acho que hoje em dia, pelo menos no Rio de Janeiro, isso tá muito tranquilo. As mulheres, elas se sentem muito mais propícias e à vontade de dançar com uma mulher, até do que dançar com um homem. Porque um homem, às vezes, é um assediador, um cara que você não conhece. Então, eu acho que as mulheres, nesse sentido, elas se sentem mais tranquilas de dançar com outras mulheres. Agora, um homem chamar outro homem pra dançar, e ainda mais se esse homem for desconhecido, é uma questão muito problemática. É uma questão que não é muito bem vista nos bailes, hoje em dia. E eu acho que isso deveria ser totalmente cortado. Mas, cortado no sentido de... Ah, vamos explicar. É, deixa eu refletir essa frase. Você morreu, cara? Essa questão de você não dançar um homem com outro homem num baile, eu acho que é uma questão que a gente deveria ter botado no passado. Já deveria ter sido algo da década anterior à nossa. Então, você chamar um outro homem pra dançar teria que ser algo super natural. Então, me incomoda muito quando eu vou chamar outro cara pra dançar e ele sente uma estranheza. Ele se sente... Ele sente uma rejeição de cara, mas todas as situações que eu tive, as pessoas nunca rejeitaram. Mas eu sempre sinto que existe uma estranheza, assim, pô... É um bloqueio manual, né? Exatamente. Eu queria dizer que uma vez a minha dança foi interrompida dançando com o João. João, você quer explicar essa história? Então, gente. Existe essa prática infeliz de quando ver duas mulheres dançando, os caras querem separar as mulheres pra dançar com elas. Como se as mulheres estivessem dançando para serem vistas por outro homem, ou outros homens, para dançar com esses homens. Então, eu tava dançando com a Mari, né, porque eu tinha um cabelo um pouco maior que esse. Acho que... E aí, do nada, chegou uns caras, começou assim, começou a tocar a gente. Eu olhei com uma cara, tipo, nem parei de dançar. Eu continuei dançando, mas foi claro que o cara queria separar a gente, porque achou, provavelmente, que eu era mulher, Mari também, e queria separar, parando pra dançar com cada um de nós. Então, foi uma situação bem estranha, que não aconteceu comigo antes na dança, embora até a minha cabelo era maior. A gente teve casos de homens me chamando pra dançar, só que achando que eu era mulher. E aí, eu tenho a intenção de falar sobre isso agora, porque quando eles descobriram que eu não era uma mulher, que eu era um homem, eles pediam desculpas e eles chamam por isso mesmo. Ou seja, não queriam dançar comigo. Agora, hoje em dia, eu sou mais conhecido, que a gente me conhece. Que isso, Fábio, é muito famoso. Agora eu sou muito famoso. Não, porque eu saio muito forró, né, gente? E aí, a galera já se me conhece, então, geralmente, hoje em dia, eu não penso mais em tipo de coisa. Quem me chama pra dançar, os amigos, então é mais tranquilo. Então, homem com homem, pode? Pode. Mulher com mulher, pode? Pode. Pessoas rejeitarem a dança, pode? Pode também, porque ninguém é obrigado. E meninas podem chamar pra dançar? Podem. E meninas, também. Então, vocês gostaram? Se inscrevam no canal, deem like, ativem o sininho, deixem seus comentários. Até a próxima. E um beijo no mais um canal de pop-up.